Eu já sabia, a gente sabia que o Golf é uma equipe muito forte é um time grande e sabia que ia ser um jogo muito difícil Mas graças a Deus a nossa equipe fez um bom trabalho Conseguimos fazer dois gols na frente deles E foi muito importante pra gente Então é uma equipe muito forte Mas a equipe do FAT está de parabéns O HLAL é um grande futebol E é um grande futebol E tem um futebol muito bom Com certeza que é uma futebol muito bom Com a futebol do FATHA E também acho que Essa futebol foi um futebol O que ele conhece a futebol O HLAL é um futebol muito bom E ele vale pordes E ele вообще não entendeu mutualmente E legalmente A falta de colheres O que o FATHA O FATHA Emery Tendido Eu a fanjurei É um 너무 treino Também estava um pouco E es癒 Boot Mas não vale a pena Foi pra minha esposa Esse gol que eu fiz hoje E estou muito feliz Eu gostaria de dizer para a família que eu fiz hoje foi para você, um beijo para você, estou muito feliz, é nosso casamento, estou chegando em casa já já para a gente comemorar, beijo. Obrigado. 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 Obrigado.